Nós vamos bem rapidamente falar da decodificação e o cálculo de síndrome semelhante aos blocos lineares, como se esperar, mas tem algumas especificidades. E a gente, usando essa anotação polinomial, a gente pode escrever aquela equação que já foi descrita antes, da palavra código recebida como sendo atremitida, mais o padrão de erro. Então, a ideia vai ser gerar a síndrome, e aí essa geração de síndrome que anteriormente era obtida multiplicando pela matriz H transposta, aqui nesse caso, a gente vai dividir a palavra código pelo polinomio gerador, e aí esse fator, que é o quociente, ele vai ser desprezado para que eu use a síndrome como sendo o resto dessa divisão. Então, eu pego a palavra código, faço a divisão pelo polinomio gerador G, e pego o resto da divisão, e essa vai ser a síndrome. E aí, eu tendo a síndrome e a tabela padrão, a gente consegue achar o erro. E aí, é importante frisar que, para os códigos cíclicos, o tamanho dessa tabela é bastante menor, e isso acarreta um custo computacional menor, como de se esperar, já que eles têm essa estrutura extra, de que todas as palavras código são obtidas por deslocamento. E aí, é importante frisar que, para os códigos cíclicos,